Vamos dar continuidade à nossa disciplina, cognição e intelecto, processos mentais, conscientes e inconscientes. Agora vamos falar rapidamente sobre os processos cognitivos inconscientes e semiconscientes, que correspondem a 93% a 97% de todos os processos mentais que estão ocorrendo na vida da pessoa. Então nós podemos dizer sobre fatos reprimidos, recalcados e resistentes do id. Essa é uma expressão muito comum dentro da psicanálise, id seria o inconsciente. A palavra id em latim quer dizer é isso aí, mas no sentido de ser a causa primária de um monte de problemas que acontecem na vida da pessoa. Então o nosso inconsciente pode ser repleto de fatos reprimidos, recalcados, resistentes, fatos em que a pessoa não tem a liberdade de pensar sobre eles, não quer pensar sobre eles, ou o fato que na realidade a pessoa sublimou de tal maneira que nem ao menos consegue desencavar tais fatos. Ainda dentro da psicanálise existe uma ênfase muito forte sobre os mecanismos de defesa do ego. São vários mecanismos que a pessoa vai criando, em geral inconscientemente, mas que vão se tornando conscientes sim, aonde a pessoa cria todo um sistema de defesa para si mesmo. Ainda temos que mencionar a grande parte dos juízos de valores, também muito comum na psicanálise, que é aquilo que se chama de superego. A tradução melhor deveria ser supraego. Ou seja, são leis, regras, normas, valores que determinam o comportamento das pessoas. É importante destacar ainda os sonhos, quando falamos sonhos, estamos falando a pessoa está dormindo, ou devaneios, que seriam sonhos a pessoa está plenamente acordado, xistes, que são deboches, atos falhos, que são falhas de pensamento que ocorrem na vida de qualquer um, manifestações emocionais involuntárias, como por exemplo, a pessoa de repente está falando sozinho, emitir um grito, um palavrão, uma expressão qualquer, são manifestações emocionais involuntárias. Dentro da psicologia junguiana, também existe muito conceito de memória da vida pré-parto e memória genética, os famosos arquétipos que Jung falava tanto. Na realidade, isso daí é altamente contestado pela psicologia sobre memória pré-parto, memória genética. Existem sim memórias emocionais que dominam ou que de alguma maneira direcionam a vida da pessoa antes que ela comece a adquirir consciência dos seus pensamentos. Mas isso nada tem a ver com pré-parto, nem tampouco com memória genética. Então, esses conceitos de memória de vida pré-parto e memória genética são mais ligados a conceitos espiritualistas do que conceitos científicos propriamente ditos. Ainda é importante destacar pontos de fixação, tanto positivos como negativos, são experiências que a pessoa vai passando ao longo da sua vida, e essas experiências têm um alto valor emocional e podem fazer com que a pessoa apresente uma fixação para aquele momento da sua vida em que ocorreu tal fato, como se o psiquismo daquela pessoa não mais desenvolvesse, ela ficasse o tempo todo fixada ali. Agora, dentro da terapia cognitivo-comportamental, existem muito fortes alguns conceitos, tais como o conceito de pensamento automático e de esquemas mentais. O que vem a ser pensamentos automáticos? Repare bem você nesse momento. Quantos pensamentos brotam do seu inconsciente no seu consciente, eles vêm rapidamente para o seu consciente, mas você não presta atenção neles, eles já diluem, outro pensamento automático brota logo a seguir, e outro, e outro, e outro, e outro, e o pensamento inicial que a pessoa teve simplesmente é diluído, veio do inconsciente e volta para o inconsciente. Esses pensamentos automáticos, eles existem na nossa mente o tempo todo, numa frequência aproximada de uns 20 pensamentos automáticos por minuto. Além dos pensamentos automáticos, temos esquemas mentais, que são formas prefixadas da mente da pessoa funcionar. Já estaremos falando daqui a pouco sobre esses conceitos de pensamentos automáticos e esquemas mentais. Existe ainda dentro da terapia cognitivo-comportamental o conceito muito forte de crenças nucleares, também chamado de crenças centrais, e crenças condicionais, também chamado de crenças intermediárias. São crenças que determinam toda a estrutura dos esquemas mentais que a pessoa apresenta. Sobre esses assuntos, nós estaremos falando com bastante intensidade, com bastante ênfase, daqui a pouco. Temos que destacar ainda sobre gestos, manias e comportamentos involuntários, o estado hipnótico, que é um estado semiconsciente, aonde na realidade, na hipnose, a pessoa nem sempre estará semiconsciente ou inconsciente. Ela apenas estará sugestionada e muitas vezes sem a capacidade de tomar uma decisão contrária àquilo que ela foi sugestionada. Temos ainda que falar sobre os estados alterados de consciência, como alucinação, delírios, surtos psicóticos, enubilação mental e assim por diante. E, por fim, é importante destacar a memória emocional. Se a memória é o principal processo mental determinante de todos os demais processos mentais, aquelas memórias que têm um significado emocional, elas são mais facilmente memorizadas, mais facilmente guardadas. O grande problema é que as memórias emocionais nem sempre são conscientes, ou na maioria dos casos, são memórias emocionais inconscientes. Já que nós estamos falando em inconsciente, e lembrar que de 93% a 97% dos processos mentais são inconscientes, muitas vezes, a pessoa que está fazendo aconselhamento, que está direcionando um aconselhamento, ou direcionando uma psicoterapia, tem a necessidade de acessar o inconsciente da pessoa em tratamento, ou em aconselhamento. E aí surge um questionamento, como acessar o inconsciente dessas pessoas? Na realidade, cada abordagem psicológica tem as suas técnicas de acessar o inconsciente. Como nós estamos trabalhando especificamente dentro da terapia cognitivo-comportamental, a principal técnica é focar nos pensamentos automáticos, ou seja, aqueles pensamentos que brotam na cabeça da pessoa, antes que eles venham entrar em processo de iluição e voltar para o inconsciente, é a pessoa ser direcionada a focar em tais pensamentos, listar vários deles e ver o que eles têm em comum. Ao acessar os pensamentos automáticos, na realidade, nós estamos acessando os esquemas mentais inconscientes que a pessoa apresenta. Dentro da psicanálise existem os chamados mecanismos de defesa. Praticamente todos eles são inconscientes, mas nós podemos perceber quando a pessoa está desenvolvendo algum tipo de mecanismo de defesa e trabalhar em cima disso. Entre os principais mecanismos de defesa, podemos citar o deslocamento, que é deslocar um fato em relação ao seu contexto. Podemos também destacar a projeção, a identificação, a identificação projetiva, introjeção, identificação introjetiva, atuação ou acting, e a idealização. O que que vem a ser projeção? É quando a pessoa projeta algo do seu inconsciente no seu interlocutor, na pessoa com quem ela está conversando. E introjeção é quando a pessoa projeta uma característica do seu interlocutor, projeta essa característica para dentro de si mesmo. Então, nós chamamos de introjeção. Lembrando que os mecanismos de defesa, praticamente todos eles trabalham com essa parte inconsciente, embora sejam chamados de mecanismos de defesa do ego. Agora, também é importante, além de identificar os mecanismos de defesa, identificar também os mecanismos de enfrentamento que a pessoa apresenta, como, por exemplo, resiliência, determinação, dedicação, otimismo, capacidade de decisão, autonomia, autoestima, autoconfiança e autocontrole, estabilidade emocional, crenças, valores e objetivos, sentido de vida, etc. Lembrar que os mecanismos de enfrentamento são opostos aos mecanismos de defesa. Enquanto que os mecanismos de defesa, em geral, são inconscientes na vida da pessoa, os mecanismos de enfrentamento são plenamente conscientes. Lembrar que muitas vezes a pessoa tem que ser treinada a abandonar os seus mecanismos de defesa. Enquanto que com relação aos mecanismos de enfrentamento, a pessoa tem que ser treinada a desenvolver e utilizar cada vez mais os mecanismos de enfrentamento. Além desses, também é importante prestar atenção nos sonhos e devaneio que a pessoa apresenta. Eles também servem para mostrar muito do que vai no inconsciente da pessoa. Relatos de símbolos que a pessoa tem, símbolos muitas vezes totalmente subjetivos. Outras práticas já não são nem comuns na terapia cognitivo-comportamental e nem mesmo na psicanálise, embora sejam mais comuns na psicanálise. Existe a arte-terapia, a ludoterapia, ludos seria brincar, uma terapia através de brinquedo, muito aplicada em crianças. E também o uso de desenhos, técnicas projetivas, de modo geral. Não são só desenhos projetivos, não. Existem várias técnicas, sendo que o desenho é uma dessas técnicas. aonde a pessoa vai projetar no desenho, vai projetar para fora algo que acontece no seu interior. Além disso, o bom terapeuta, ele costuma fazer muito associações livres com a pessoa que está em aconselhamento, em terapia, prestar atenção em repetições de falas e relatos de experiências pessoais. Quando isso é repetido com alguma frequência, tem algo importante a ser observado ali. Não necessariamente o que a pessoa é, mas o que ela gostaria de ser, ou isso também pode ser uma forma da pessoa se auto-justificar em relação a alguns fatos da sua vida. Também há ocorrência de chistes, atos falhos, manifestações emocionais involuntárias. Para o bom observador, também é um modo de acessar o inconsciente da pessoa. Interessante também observar seu juízo de valores, isso é importante, princípios e valores pessoais, morais, espirituais, existenciais, etc. A linguagem corporal, os pensamentos fixos recorrentes, as alucinações, delírios e surtos psicóticos, e podemos até mesmo colocar a meditação e a hipnose como uma forma de acessar o inconsciente da pessoa. Mas essas técnicas são altamente questionáveis, porque na realidade não é um acesso ao inconsciente, mas é uma indução da pessoa a um comportamento que ela vai achar que é inconsciente. Tanto é que essas técnicas meditação e hipnose não são muito utilizadas ou não são nada utilizadas em algumas abordagens psicológicas. não é um de ali